Olá pessoal, questão de número 6, deu certo? Lembre-se, se você está assistindo a esse vídeo sem ter tentado a questão número 6, me faça um favor, dá uma pausa nesse vídeo, tenta fazer a 6, para não ficar simplesmente olhando a resolução pessoal, tenta fazer antes, porque assim você vai começar a detectar quais são as suas limitações, quais são as suas dificuldades e conseguir ultrapassá-las durante a explicação. Tudo bem? Faz isso aí. Vamos à questão 6. Em 3 horas, 4 torneiras despejam 4.200 litros de água. Em quantas horas 5 dessas torneiras despejam 7.000 litros de água? Vamos lá. Hora de montar as grandezas. Vamos grifar. 3 horas, 4 torneiras despejam 4.200 litros. Em quantas horas, que é o x, 5 torneiras, vão despejar 7.000 litros de água? Vamos, então, organizando. Grandeza, horas, grandeza, horas, torneiras e litros de água. E litros de água. Pronto. Horas, torneiras e litros. Vamos agora organizar. Primeira situação. 3 horas, 4 torneiras, 4.200 litros. 3 horas, 4 torneiras, 4.200 litros. Beleza. Em quantas horas? x, 5 torneiras, 5 torneiras, 5 torneiras, despejam 7.000 litros. Então, 3 horas, 4 torneiras, 4.200 litros. x, 5, 7.000 litros. Pronto. Esse é o nosso cenário. Agora, eu separo a minha resoluçãozinha aqui no cantinho. Logo, aqui é a parte que eu uso para resolver, de fato, a questão. Aqui. Pronto. E é hora de jogar as setas. O que você vai fazer? Colocar a seta onde tem a variável. Vou colocar aqui. Pronto. Eu estou colocando, apontando para baixo, mas você já sabe, pode colocar no sentido que você quiser. A primeira seta, fique à vontade. Hora de conversar com a questão. Eu vou discutir com a questão. Vamos pegar duas grandezas. Vamos comparar horas com o número de torneiras. Conversa, conversa. Vamos lá. Pessoal, quatro torneiras vão conseguir preencher o que tem para preencher em três horas. Se eu tiver cinco torneiras, o tempo de espera aumenta ou diminui? Ora, diminui, meu nobre amigo. Afinal, você tem uma torneira a mais, então o tempo vai diminuir. Se de três para x diminui e de quatro para cinco aumenta, grandezas inversamente proporcionais. Seta apontando para baixo, setinha apontando para cima. Está aqui. Pronto. Está aqui. Beleza? Está aí. Muito legal. Então, vamos recapitular. Preste atenção. Mais uma vez. Se quatro torneiras vão conseguir realizar o serviço em três horas, cinco torneiras, em quanto tempo? Não sei. Eu sei que vai diminuir, porque eu tenho uma torneira a mais, então o tempo vai ser reduzido. Então, se de três para x diminui, enquanto de quatro para cinco aumentou, grandezas inversamente. Esqueça a grandeza torneiras. E vamos agora para a grandeza, litros. Está bom? Esqueça a torneira. Vamos agora para litros. Conversa com a questão. Se, pessoal, em três horas eu consigo despejar 4.200 litros de água, para despejar 7.000 litros, eu preciso de mais ou menos tempo? Perfeito, mais tempo. Se em três horas eu consigo 4.200, para conseguir 7.000, eu preciso aumentar a quantidade de horas. Então, x. Nesse caso, grandezas diretamente proporcionais. Está aqui. Grandezas diretamente proporcionais. Então, está aqui. A seta está apontando para baixo, e essa apontando para cima, e essa também apontando para baixo. Perfeito. Observe que horas comparado com litros, grandezas diretamente. Se eu aumentar a quantidade de litros a serem despejados, eu preciso aumentar a quantidade de horas. Vou ter que esperar mais tempo. Então, aumenta de um lado, aumenta do outro. Já a comparação entre horas e torneiras já é diferente. Com 4 torneiras, eu preciso de 3 horas. Com 5 torneiras, eu vou precisar de uma quantidade menor. Então, observe que se aumentar o número de torneiras, diminui o tempo de espera. Então, grandeza inversamente. Na hora de montar, ficamos com 3 sobre x, a grandeza que tem a variável, igual às outras duas no mesmo sentido. 5 sobre 4, observe que eu já estou ajeitando, 3 sobre x, está aqui, 3 sobre x. Estou invertendo, 5 sobre 4, vezes, aqui, não mexe, deixa no mesmo sentido, 4.200 sobre 7.000. Apontando para baixo, apontando para baixo, apontando para baixo e apontando para baixo. Está aqui. Hora de simplificar. Observe, pessoal, que a única seta que eu tinha que mexer, das torneiras, já mexi. Fiz a inversão, as outras não. Tira o que você conseguir visualizar que pode ser tirado. Dois zeros, já posso tirar. Pessoal, o 42, ele pode ser simplificado. Por exemplo, tanto o 42 como o 70, eu posso dividir o quê? Por 7. Se você pega o 42 e divide por 7, você encontra 6. 42 dividido por 7, beleza? 6. 70 dividido também por 7, eu encontro 10. Já é um bom começo. Ah, Tiago, eu consigo simplificar os dois por 14. Calma. É mais fácil você visualizar que os dois podem ser simplificados o quê? Por 7. Tudo bem? Então, simplifica primeiro por 7 para depois simplificar por 14. Beleza? Vamos lá. Então, dividir aqui por 7, fiquei com 6. Dividir por 7, fiquei com 10. Vou andar um pouco mais. Vou escrever para não sobrecarregar muito o seu cálculo. 3 sobre x, 5 sobre 4, vezes 6 sobre 10. Hora de simplificar ainda mais. 5 sobre 4, aqui 6 sobre 10. Eu posso dividir esse cara aqui por 5, vou ficar com 1. Esse aqui por 5, vou ficar com 2. Tudo bem? Então, por 5, 1. Por 5, 2. Vou simplificar esse cara aqui, por 2, fico com 3. Esse cara por 2, eu fico com 2. Tudo bem? 4 dividido por 2, 2. 6 dividido por 2, 3. Então, eu fico com 3 sobre x, igual 3 sobre x, igual a 3 sobre 4. Aqui, 3 e 4. Posso simplificar, posso simplificar 1 e 1. Então, ao multiplicar em cruz, fico com x, igual a 4. 4 o quê? Horas. Então, pessoal, em 4 horas, eu consigo simplesmente colocar 7 mil litros de água usando 5 torneiras. Então, resposta, o item A. São 4 horas. Então, 4 horas eu consigo resolver o meu problema. Tudo bem? 4 horas, a resposta correta. Perfeito, perfeito, perfeito. O item A já foi. Questãozinha de reg 3 composta. Vamos para a próxima. Sem perder tempo. Vamos à questão número 7? Vamos dar uma lida, então, na questão de número 7. Ver o que é que a questão número 7, pessoal, está aprontando. Vamos lá. Uma pilha de 50 jornais iguais, com 30 páginas cada um, pesa 7.7,5 quilos. Quantos quilogramas pesaria uma pilha de 100 jornais, com 20 páginas cada um? Vixe. Quando você lê, dá uma misturada assim com relação aos números, né? Calma. Você vai voltar e vai marcar os pontos que são importantes. Vamos lá. Olha só. Vamos marcar. Uma pilha de 50 jornais iguais, com 30 páginas. 7,5. Quantos quilogramas, ou seja, qual é o peso, para uma pilha de 100 jornais, com 20 páginas cada um? Pronto. Aqui, se você olhar, eu posso montar a regra de 3, usando o que? Usando jornais, como se fosse uma grandeza, jornais. Posso colocar o número de páginas, segundo a grandeza, páginas, e o peso em quilos. Pronto. Na primeira situação, eu estou falando de 50 jornais, com 30 páginas cada um, dando um total de 7,5 quilos. Beleza? Agora, quantos quilos, x, pesaria uma pilha de 100 jornais, joga para cá, 100 jornais, com 20 páginas cada um? Pronto. Situação número 1, situação número 2, vou separar e vou começar a minha solução. Até aqui, ó. Logo. Até aqui. O que é que eu vou ter? Até aqui a setinha, ó. Pronto. Até aqui. Justamente o que eu vou encontrar. Tá aí. Vou colocar a setinha na grandeza, onde tem a variável. E vou começar a conversar com a questão. Vamos lá? Se 30 páginas, eu tenho 7,5 quilos, 20 páginas, x. Ora, pessoal, se eu diminuir o número de páginas, eu vou diminuir o número de pesos. Número de quilos, vou diminuir o peso, então, menos. Então, tá aqui, ó. 30 páginas, 7,5. 20, um valor menor. Então, diminui de um lado, diminui do outro. Grandezas, diretamente proporcionais. Seta, no mesmo sentido. Apontando para baixo, apontando para baixo. Apaga. E vamos começar. Como é que vai ficar, ó? 30, 7,5. 20, x. Até aqui, perfeito? Tudo perfeito. 30 páginas, você já sabe. 7,5. 20 páginas, x. Você sabe que esse valor vai ser menor, porque você diminui o número de páginas. Então, você vai diminuir o peso e também diminuir o número de páginas, as setas, no mesmo sentido. Muito bem. Agora, o que é que eu vou ter? Comparar jornais com o peso. 50 jornais, 7,5. 100 jornais, vai o quê? Ter um peso maior. Então, nesse caso, eu vou ter uma quantidade maior. Beleza? Então, tá aqui, ó. Borrou aqui um pouquinho, deixa eu organizar. Mais, agora mais. Aumentando o número de jornais, aumenta também o peso. Se aumenta de um lado, aumenta do outro, grandezas diretamente proporcionais. Setinha do mesmo jeito, do mesmo sentido. Hora de montar. Hora de montar. 7,5 está para X. Como todas as grandezas são diretamente proporcionais, eu coloco 50 está para 100. Assim como 30 está para 20. Pronto. Todo mundo do mesmo jeito. Aumenta o número de jornais, aumenta o peso. Diminui o número de páginas, diminui o peso. Então, acontece sempre a mesma coisa. Simplificar. Zero com zero. 50 com 100. 1,5. É isso? Está aí, ó. 1,5. Hora de multiplicar em cruz. Vamos ter 7,5X igual a 3 em cima sobre 4 embaixo. Hora de você multiplicar. Opa. Olha o 2 aqui. Não esquece esse 2 aqui não. 7,5 aqui, ó. 3 em cima. 2 vezes 2, 4. Se você quiser simplificar mais um pouquinho, você pode, ó. Por exemplo. Se você quiser aqui, ó. Simplificar. 3 dividido por 3 dá 1. 7,5 dividido por 3 dá 2,5, ó. 2,5. Que ao multiplicar em cruz, vai fazer com que você conclua que o X vai ser igual a 10. 2,5, 4 vezes 10 quilos. Então, pronto. 10 quilos. É o que você encontra nesse resultado. Legal? Então, está aí, pessoal. 2,5 vezes 4, 10. Resposta B de bola. 10 quilos. O que nós vamos encontrar nesse novo cenário. Você já está vendo? As questões, pessoal, elas vão ficando simples. Com um pouquinho de calma, organização, vendo a mesma coisa, treinando. Lembre-se, o erro mais comum é o erro por falta de treino. E, pessoal, no próximo bloco, estamos falando de regra de 3. No próximo bloco, vamos falar da parte de transformação de unidade. Então, eu vou mudar. Como é que você faz para mudar de quilômetro para hectômetro? Como é que chega a história de hectares? Transformar horas para minutos, segundos? Então, o próximo módulo vai ser exatamente esse cenário. São questões falando de transformações de unidades. Tudo bem? Depois desse módulo, Ah, meu filho, o curso ainda é longo. Vamos ver A, P, A, P, G, função do primeiro, função do segundo grau, análise combinatória, probabilidade. Então, ainda tem muita coisa, pessoal, nesse curso. Lembre-se, depois que eu terminar a parte de transformação de unidades, o que é que eu vou fazer? Eu vou simplesmente parar e vamos fazer um módulo de exercícios. Travar uns 5 ou 6 vídeos com uma revisão geral, misturando todas as questões, pegando provas e jogando para você. Beleza? Legal. Então, vamos para a questão de número 8. Questão de número 8 diz assim. Vamos lá. Olha só. Uma empresa tem 750 empregados e comprou marmitas individuais congeladas suficientes para o almoço deles durante 25 dias. Se essa empresa tivesse mais 500 empregados, a quantidade de marmitas já adquiridas seria suficiente para quantos dias? Pronto. Regra de 3 simples ou composta? Não sei. Vou marcar para descobrir. Vamos lá. Uma empresa, 750 empregados. Está aqui. Comprou marmitas individuais congeladas o suficiente para o almoço deles durante 25 dias. Está aqui. Se essa empresa tivesse mais 500 empregados, a quantidade de marmitas já adquiridas, ou seja, você não muda, marmitas não vai ser uma variável, porque é a mesma quantidade, só que agora o pessoal quer saber para quantos dias. Regra de 3 simples. Quais são as duas grandezas? Número de empregados. Número de empregados. E o número de dias. Está aqui. Número de dias. Pronto. Joga lá, pessoal. Vamos que vamos. Lá vai, hein? O que é que você vai ter? Bem, se você analisar, são 750 empregados e comida suficiente para 25 dias. A questão agora propõe 15 empregados a mais. 1.250. Observe que eu estou somando 500 empregados. Para quantos dias? T. Vou separar para fazer a minha resoluçãozinha. Logo. Aqui, ó. Logo. Vamos lá? Hora de jogar a seta. De número 1 em dias. Aqui, ó. Onde tem a variável. Pronto. Dias. Hora de conversar com a questão. Pessoal, são 750 empregados. Comida suficiente para 25 dias. Se você agora tem 1.250 empregados, a quantidade de dias que as marmitas vão durar, vai aumentar ou vai diminuir? Vai diminuir. 25 dias? Se eu tiver 750 pessoas comendo. Mas como agora, pessoal, eu vou ter 1.250 pessoas, o número de dias diminui. Então, se a quantidade de empregados aumenta e a quantidade de dias está diminuindo, as grandezas são o quê? Inversamente proporcionais. Enquanto uma diminui, a outra aumenta. Então, setinha apontando para baixo, setinha apontando para cima, para caracterizar grandezas inversamente. Aumenta o número de empregados, diminui a quantidade de dias que eu tenho de comida. Afinal, eu tenho mais gente comendo. Então, o número de dias diminui. Diminui e aumenta inversamente. Joga agora para resolver. Vamos lá? 25 está para D, assim como 1.250 está para 750. Pronto. Ó, 25 sobre D, e aqui eu fiz a inversão. Simplificando, 0 com 0. Vou dividir o de cima por 25 e o de baixo por 25. Se eu dividir 75 por 25, eu fico com 3. Se eu dividir 125 por 25, eu fico com 5. Dá para simplificar mais. Escreva, 25 sobre D é igual a 5 sobre 3. Está aqui, 25 sobre D é igual a 5 sobre 3. Vou simplificar novamente. Simplificando. 5 sobre 3. Vou dividir por 5, fica o 5. Dividindo por 5, fica 1. Então, por 5. 1, por 5, 5. A hora de multiplicar em cruz. Ao multiplicar, o D vai ser igual a 15. Então, 15 dias, pessoal, de comida é o que eu vou ter. Então, 15 dias, o que eu vou estar encontrando. C de casa, resposta correta. 15 dias. Beleza? Entenda um pouquinho de paciência. Não tem como dar errado não, pessoal. Monta, compara, depois resolve e chega o resultado. C de casa. Já estou indo para a questão número 9. Não quero perder tempo. Vamos lá? Questão número 9. Você conseguiu fazer? Já sabe, se não, para o vídeo, faz a 9. Depois você volta para ver a resolução. Combinado? Questão número 9. Vamos lá. Se 10 operários trabalhando 6 horas por dia fazem determinado serviço em 20 dias, em quantos dias 15 operários trabalhando 8 horas por dia fazem o mesmo serviço? Primeira coisa que eu tenho que fazer. Identificar se as grandezas são diretamente ou inversamente proporcionais. Bem, mas antes, vamos marcar para saber se eu tenho a regra de cinto ou composta. 10 operários, 6 horas, 20 dias. Em quantos dias? 15 operários trabalhando 8 horas por dia fazem o mesmo serviço. Perfeito. Perfeito, perfeito, perfeito. Agora, é hora de montar. Operários, está aqui, ó. Operários, pá. Aí ele diz aqui, horas por dia, então, h barra d horas por dia e o número de dias. Pronto. E o número de dias. Vamos montar? 10 operários. Então, 10 operários trabalhando 6 horas por dia em 20 dias. Pronto. Então, eu tenho 10 operários, 6 horas por dia, 20 dias. Em quantos dias? D, vou chamar aqui de D, que é o nosso X. 15 operários, 15 operários vão fazer trabalhando 8 horas por dia. Pronto. Está aí. Separa. E vamos começar a nossa regrinha. Vamos lá? Vamos visualizar, então, o que nós vamos ter. Lá vai. Setinha na grandeza que eu encontro a variável. Pronto. Dias. Hora de começar. Vamos comparar dias com horas e vamos comparar dias com operários. E vamos ver a relação que nós encontramos. Conversando com a questão. Não esquece. Tem que conversar. Tem que ter paciência com ela. Se o Tiago trabalha 6 horas por dia e ele faz um serviço em 20 dias. Se o Tiago agora começar a trabalhar 8 horas por dia, a quantidade de dias que ele precisa. Vai aumentar ou vai diminuir? Vai diminuir. Então, vai diminuir o número de dias. Combinado, pessoal? Entenda. Se você trabalhar apenas 6 horas, você precisa de 20 dias. Agora, você está trabalhando mais tempo por dia. Então, em cada dia, você está colocando 2 horas a mais. Então, o número de dias diminui. Então, de 20 para D diminui. Só que de 6 para 8, você está vendo que aumenta. Se de um lado diminui, mas do outro lado aumenta. Setas para caracterizar grandezas inversamente proporcionais. Então, uma seta apontando para baixo, a outra deve apontar para cima. Pronto. Agora, vamos apagar isso aqui. E vamos para a próxima. Aqui, ó. 20D, 6 e 8. Certo? Próximo. Em 20 dias, trabalhando 6 horas por dia, 8 horas por dia, uma de dias diminui. Já resolvi a grandeza dias. Esqueça dias agora. Aliás, horas por dia. Então, você vai agora para operários e dias. 10 pessoas vão realizar o serviço em 20 dias. Se eu coloco 5 pessoas a mais, o número de dias aumenta ou diminui? Exatamente. Diminui. Então, observe que se você aumentar o número de operários, você vai precisar de menos dias. Então, de 20 para D diminui, enquanto que de 10 para 15 aumenta. Se de um lado está diminuindo, mas do outro lado está aumentando, grandezas inversamente. Uma apontando para baixo, a outra deve apontar para cima. Pronto. Hora de montar. E lembrando que a relação agora, entre operários e dias, é também inversamente proporcional. Beleza? Então, montando a minha questão. 20 está para D, assim como... Vai ter que inverter. 15 está para 10, assim como 8 está para 6. Então, 20 está para D. Aqui, 20 está para D. Assim como 15 está para 10. 8 está para 6. Invertir. 15 para 10 e 8 para 6. Para ficar todo mundo no mesmo sentido. Beleza? Hora de simplificar. 15 e 10. Os dois eu posso dividir por 5. Fico com 3. Fico com 2. Posso dividir por 2. Fico com 4. Fico com 3. Dividir por 2. 4. Dividir por 2. 3. Vou agora escrever. 20 sobre D é igual a 12. Ou então, 3 vezes 4. Sobre 2 vezes 3. Se você quiser simplificar, fica à vontade. 3 com 3. Pá, pá. Posso cancelar. 4 com 2. Fico com 2 e fica aqui com 1. Pronto. Nesse caso, 2D é igual a 20. 2D é igual a 20. O D é igual a 10. 10 dias, pessoal, é o que eu preciso para conseguir realizar o mesmo serviço, trabalhando 8 horas por dia com 15 operários. Então, B de bola, a resposta é correta. Simplifiquei. Você vai ver exatamente isso aí. Perfeito. Em cima eu tenho 12. 3 vezes 4, 12. Embaixo tem 6. E se você dividir, dá 2. Que é justamente esse rapaz. Então, D é igual a 10. 10 dias da questão número 9. Como eu havia dito no vídeo anterior, questões 6, 7, 8 e 9 eu fiz nesse vídeo. E agora, você vai tentar, antes de começar o próximo, fazer as questões 10, 11, 12 e 13. E no próximo vídeo, nos encontramos resolvendo as 4. Beleza? Tente fazer antes. Combinado? Um forte abraço. Tudo de bom. E até daqui a pouquinho. Tchau, tchau, pessoal. Tchau, tchau.